1, 2, 3 Lay back Lay back Lay back Pô, é maneiro, a gente misturou com o Roberto Carlos e Tricontino E espero que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso Sabe viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Por favor Que tem espinhos Você Pode se arregar E se o meu mal existe E você não considere E a pessoa se torna